Polícia Judiciária Civil, após o intenso trabalho de investigação, alcançou a prisão de dois elementos após o furto de uma carga de adubo em uma fazenda na região de Pedra Preta. A equipe da delegacia daquele município, de posse do registro desta ocorrência, começou a proceder os devidos levantamentos, a coleta de informações e a investigação sobre o caso. Após o monitoramento e com o apoio da DERF, a especializada de roubos e furtos, aqui de Rondonópolis, os policiais civis chegaram até uma região de barracões no Distrito Industrial. Ali, a carga de adubo que foi furtada da fazenda em um total de 140 toneladas estava sendo descarregada e, posteriormente, misturada a outros tipos de fertilizantes para disfarçar a origem do produto. Duas pessoas estavam ali, assim que os policiais civis chegaram, empreenderam fuga, porém, acabaram sendo alcançadas na sequência, diante deste trabalho. Vários maquinários acabaram sendo apreendidos, além de bags, que estavam sendo usados para o armazenamento deste material. A ocorrência, a partir de agora, tem o seu devido andamento para identificar a participação de outras pessoas nesta associação criminosa, envolvida com furto e até mesmo roubo de cargas e produtos em fazendas da nossa região. As imagens são de Rogério Silva, reportagem de Wender Dias para o SBT Comunidade. Dias para o SBT Comunidade.